Olá, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Pois bem, lucro do FGTS. Vou explicar todos os detalhes para você, para você ficar inteirado bem dessa situação. O lucro do FGTS vai ser liberado este mês aos trabalhadores que têm conta, aliás, que tinham saldo, isso é importante. Quem vai receber esse lucro? Mas antes mesmo de adentrar no assunto, eu já quero pedir para você se inscrever. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. É importante a sua integração e a sua participação aqui no canal. Curta, comente, o seu comentário é muito importante, pois em muitos casos o seu comentário se torna objeto de um vídeo específico aqui, em que eu vou resolver, explicar, explanar a sua dúvida, tá bom? Pois bem, o FGTS hoje, gente, ele tem mais de 83 milhões de cotistas. O que é isso? Ele tem mais de 83 milhões de trabalhadores vinculados ao fundo de garantia, que tem conta do fundo de garantia. E desse total de 83 milhões de trabalhadores, tem mais de 166 milhões de contas do FGTS. Tanto contas ativas, de empregos atuais, ativos, quanto de contas inativas, de empregos já outrora trabalhados pelo trabalhador. Contas que foram abertas e que depois ele ficou desempregado e a conta ainda está lá do FGTS, inativa, e que muitas vezes ainda tem saldo, tem dinheiro. Então são mais de 83 mil trabalhadores vinculados e tendo conta do FGTS e mais de 166 milhões de contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tanto ativas quanto inativas, existentes hoje. E amanhã, preste atenção que é importante essa informação, amanhã, terça-feira, dia 10 de agosto, será a reunião do Conselho Curador do FGTS. O Conselho Curador do FGTS amanhã deverá decidir quanto que será o total do lucro do FGTS que será distribuído aos trabalhadores. Que trabalhadores, Andréia? Todos os trabalhadores que tinham conta até dezembro de 2020 com saldo, com dinheiro do FGTS, com saldo na sua conta. Todos os trabalhadores que tiveram conta ou que tenham ainda, mas que em 2020, até dezembro de 2020, tinham saldo, tinham dinheiro, esses trabalhadores receberão a distribuição do lucro do FGTS ano 2020. O total do lucro passou de 8 bilhões de reais, referente a essas 166 milhões de contas que eu acabei de explicar. Referente a esses mais de 83 milhões de trabalhadores cotistas do FGTS, que eu acabei de explicar. Então, o lucro do FGTS em 2020 foi mais de 8 bilhões de reais. E desse total, será distribuído esse lucro com os trabalhadores, com esse mais de 86 milhões de cotistas, lógico que não serão todos, serão aqueles que tinham saldo em 2020, como eu acabei de explicar. Desse total de 8 bilhões, serão distribuídos 5,6 bilhões de reais a esses trabalhadores que tinham conta com saldo, com dinheiro no FGTS, até dezembro de 2020. Durante o período de 2020, até dezembro de 2020, vão receber a parte do lucro do FGTS, tá bom? E será decidido amanhã essa porcentagem. Quero dizer pra vocês que o ano passado foi quase 5%, tá? Que deu de distribuição de lucro para cada trabalhador. Então, não é muita coisa, não é algo que vai tornar ninguém rico, nada disso. Lógico que 5% de nada é nada. 5% de muito acaba se tornando muito. Mas eles colocam ali mais ou menos 3% da TR, mais um índice, uma porcentagem agregada referente ao lucro. O ano passado foi 3% da TR, mais 1,66 de lucro. Então, não chegou a 5%. Por exemplo, se você tinha mil reais até dezembro de 2020, suponhamos que seja 5%, vai ser 50 reais de lucro. Então, não é grande coisa. E outra informação que é muito importante que você saiba, né? Que, infelizmente, algumas pessoas estão dando informações equivocadas, outras informações enganosas mesmo, simplesmente atrás de visualização. O que que ocorre? Esse valor, essa porcentagem da distribuição do lucro do FGTS, não vai cair na sua conta pessoal. Vai ser agregada a seu saldo lá no FGTS, lá na sua conta de FGTS. Essa porcentagem do lucro mais a TR vai ser agregada. Vai se acrescentar ao dinheiro ali depositado na sua conta do FGTS. Não é na sua conta pessoal particular. É na sua conta do seu FGTS referente ao ano de 2020. Ah, André, então eu não vou poder sacar? Saque imediato? Não. Não vai. Você só vai ter acesso a esses valores se ocorrer uma das hipóteses de saque do FGTS. Ocorrendo uma das hipóteses de saque do FGTS, aí sim você vai poder sacar o seu FGTS e, consequentemente, o lucro que for ali acrescentado, que for ali embutido na sua conta de FGTS. Tá bom? Compartilha esse vídeo. Daqui a pouco eu vou deixar todas as hipóteses de saque, tá? Mas comente. Comente. Tem muita fake news. Comente para que o YouTube possa indicar esse vídeo para outras pessoas, recomendá-lo. E compartilhe esse vídeo para que as pessoas tenham informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade, sem qualquer tipo de boato ou fake news. Tá bom? Curta, comenta, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo que é importante. Vou deixar para você no final do vídeo as hipóteses de saque do FGTS. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, aqui estão 18 hipóteses do saque do FGTS. Eu não vou falar tudo, senão o vídeo vai ficar cansativo e muito longo. Mas vai estar aí, só você ler. Dá um pause e leia as hipóteses que te dão direito ao saque do FGTS. Se ocorrer numa dessas situações aí, você tem direito ao saque total do seu FGTS. E, consequentemente, poder sacar também o lucro do FGTS, que vai ser embutido ao valor que tinha na sua conta até dezembro de 2020. Tchau, tchau.